o pessoal tudo bem gente olha mais uma vez aqui na cozinha estou preparando o meu almoço e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu vou preparar esse palmito aqui quem gosta de palmito não é todo mundo que gosta né geralmente a gente come mais na salada mas aí eu vou fazer outra forma aqui vou mostrar para vocês que a gente acha uma delícia o primeiro passo aqui é escorrer e esse palmito que eu estou usando assim ó ele já é picado né já tá assim ó é palmito de pupunha picado mas aí às vezes a gente encontra ele inteirinho aí você pode cortar também né e aí eu vou deixar aqui olha o vidro eu já Reutilizo para outra cor Deixei ela aqui Enquanto está aqui Eu vou cortando o que eu vou usar Vou começar aqui pela cebola Olha pessoal, aqui eu já separei a cebola e o alho Então aqui eu vou refogar primeiro com um pouquinho de azeite Aqui eu também já tenho separado tomate, coentro e pimentão E aqui os temperinhos que eu vou usar Eu não coloquei sal aqui porque depois eu oro Se precisar de sal eu coloco Porque o palmito já é bem salgadinho, né? Então aqui eu tenho orégano, páprica, picante, açafrão e colorau Esse aqui é o feijão, está quase bom Vamos começar aqui, refogando Colocar um pouquinho de azeite O alho e a cebola Arthur é quem está filmando hoje Vendo o farinho Vou jogar um pouquinho aqui E o cheiro aqui, gente, já está uma delícia Então agora eu venho com o palmito Que cheirinho bom, né, tu? Vou dar uma refogada nele aqui Então aqui eu já entro Então o tomate O coentro e o pimentão Aqui, olha, eu vou entrar com os temperos agora Já falei para vocês Que cheirinho bom Olha só, pessoal Que delícia que está isso daqui E o toque é o que, ó Leite de vaca Para cozinhar Isso aqui fica bom demais Você pode fazer com leite de coco Se não quiser também, viu? Olha, pessoal E o toque, olha Um pouquinho Eu também Mexi Deixa eu mexer Fechar para mexer Agora sim, ó Misturei aqui Um pouquinho de azeite de dendê Isso aqui dá um sabor todo especial, gente Não coloca muito Também a gosto, né? Olha isso daqui, gente O cheiro está maravilhoso Então agora é deixar reduzir Esse leite Vou só experimentar o sal Cheiro maravilhoso Olha, gente Eu coloquei mais um pouquinho de sal Então aqui Você baixa o fogo E deixa assim, ó Reduzir Bem também Com o fogo baixinho Isso aqui vai ficar uma belíssima Olha, pessoal Eu gosto de deixar assim, ó Que ainda fica com o molhinho E já está bom Almoço pronto, viu, pessoal? Nosso almoço já está pronto Olha só E esse feijão aqui com quiabo Olha que delícia Esse arroz branco Esse aqui é arroz branco mesmo Não é o parbolizado Por isso que ele fica assim Mais molinho Mas aqui a gente acha melhor O parbolizado eu gosto de fazer Quando eu faço ele refogado Esse aqui é escorrido Aqui Essa carne De frango Deliciosa Essa carne eu assei ontem E pra não perder O que é que eu faço? Corto assim, ó Piquenininho Coloco um pouquinho de óleo E frito com cebola A gente fez churrasco A cela na churrasqueira E aqui não se perde nada Olha que delícia Que fica Então ali tem Suco de laranja Melancia E aqui, olha O prato principal de hoje Esse palmito aqui No leite Com azeite de dendê Gente, está uma delícia Então agora é só se servir Olha, pessoal Estou aqui já Preparando o meu prato Para almoçar Já almoçou E a Adriana ainda não chegou Já mais de 12 horas Mas aí Eu vou almoçar E quando ele chegar Ele almoça Porque ainda tem louça Para lavar E eu ainda vou levar Aqui até cima Ainda hoje Vou pegar uma colher Aqui Olha, pessoal Vou colocar essa delícia Aqui Só provar aqui Para vocês verem A delícia que ficou Bom demais Bom demais, viu gente Bom, bom Uma delícia Então é isso Vou encerrar aqui, viu Com o prato assim Um cheiro Para todo mundo, viu E todos fiquem com Deus E se vocês fazem Diferente Coloca aí nos comentários Viu O palmito Bom demais, pessoal Tchau